Dia 14 de Janeiro e foi ontem que estreou na Ciclipsync, Portugal. Viva! O meu nome é Ruben Branco, eu sou a Stand-Up Comedian e tudo aquilo que vocês vão ver neste vídeo são piadas. Por isso vão processar a p*** que os pariu. Eu já conhecia o formato do programa. Aliás, eu já tinha visto várias participações de figuras públicas na versão norte-americana. Como possivelmente muitos de vocês viram também. Mas a minha mãe, que não conhecia o programa, eu tive de lhe explicar o que é. Porque muita gente não sabia o que era o conceito e então eu decidi explicar-vos aqui também. Ou pelo menos contar-vos como é que eu expliquei a minha mãe. Eu disse, mãe, nem sabes. Pá, isto é um programa que tem música, mas a malta que lá vai não canta. Ah, mas isto já existe. Não, mãe, não, mano. Isto é uma coisa tipo playback total. Sim, mas isto já existe. Não, mãe. Quem vai lá, até podem não ser cantores. E ela, ah, tipo Maria Leal. E eu, não, mãe. Eles vão lá, não é? Mesmo que sejam cantores, vão imitar outros. E ela, ah, tipo Tony Carrera. E eu parei tento a explicar. Ah, vamos muito naquela coisa, naquela coisa, naquela coisa. Este programa da SIC é apresentado pelo João Manzarra e pelo César Romarão. Eu já não via o João Manzarra apresentar um programa. Desde aquele programa que ele fez do... Eu hipnotizar as pessoas. Aliás, o vídeo está aqui em cima sobre isso. Aqui é quase o mesmo. Mas em vez de ser eu hipnotizar as pessoas, quem é que o faz? Pelo menos a mim. Não sei se as audiências vão subir, mas alguma coisa vai. Mas depois da dinâmica entre os apresentadores é fixe. Porque à primeira imagem, tu vês e dizes assim. Ah, isto é um casal gay. Agora vocês podem estar a dizer. Ah, também está a dizer isso só por causa da camisa do Manzarra. Até parece que o gajo está, sei lá, de quatro no chão. Ah, desculpa. Acho que não havia. Há tantos animais corredores. Exatamente. Mas isso não chega. Não é como se ele estivesse a fugir das gajas e a espetar o rabo. É assim. Quando já são muitas provas, um gajo também já não pode fugir. Mas estou muito contente. Acho que eles ficam bem. O César é um ótimo apresentador. E o Manzarra também. Eu acho que o Manzarra tem queda para apresentar isto. Estão diante. Sara Matou! Tenho queda. Porque... Mas eu adorei que o gajo cai. Ninguém diz nada. Todos ali. Sim, senhora. Mais à frente, piadas sobre enfiar a pila no ouvido do Diogo Amaral. Tudo bem. Este cabe, este cabe, este cabe, este cabe, este cabe, este cabe. Este cabe, este cabe... Não, não, mas não é. Falar do Manzarra ter caído. Deixa passar. O programa ainda só teve esta primeira edição. E já houve muita malta a cair em cima do programa. Porque há muitas semelhanças. Demasiadas até. Entre a versão americana e a versão portuguesa. A própria TV Mais fez um vídeo onde mostrava muitas das semelhanças entre a versão americana e a versão portuguesa. Mas, independentemente disso, o que é que a versão americana não tem? Para começar, Sara Matou. Eu sinto que sempre que eu falo da Sara Matos, há uma malta tipo, puto, para de falar com a Sara Matos, mano. Vocês não têm nada a ver um com o outro. Olha que temos. Por exemplo, olha aqui. O que é que vais cantar? Diz-me lá. Fredry Mercury Bohemian. Vais fazer de quem, Sara? Fredry Mercury Bohemian. Desculpa, podes repetir? Fredry Mercury Bohemian. Como é que foi? Como é que foi? Fredry Mercury Bohemian. Fredry Mercury. Ah, Fredry Mercury. Ah, pois. Pois, lá está. A Sara também não sabe falar, afinal. Eu não digo nem os erros nem os erros. A Sara também é meio... Isto é só para vocês não estarem a dizer que a gente não tem nada a ver. Este problema tem a Sara Matos. Tem. Tem aquela passiva ou agressividade entre o Manzara e o Diogo Amaral. Ô Manzara, desculpa interromper. Eu não quero saber das outras noites, porque parabéns para se... Vais ser pai. Muito obrigado. Muito parabéns. Parabéns. Tem a Clara de Souza, que é muito fixe. tem aquela passiva ou agressividade entre o Manzarra e o Diogo Amaral tem a Áurea e a Áurea é lindíssima e canta muito bem só que ainda não vamos poder ouvir cantar mas é uma pena porque ela é incrível temos aquela passiva ou agressividade entre o Manzarra e o Diogo Amaral sim, tu é uma amizade do João e do Diogo realmente que eu acho que é de aproveitar nós estamos grandes bros pois há também malta que é convidada que não está ali tipo, as irmãs de patrocínio temos o Raul Meireles a fazer de António Variações e para acabar, temos também aquele clima de passiva ou agressividade entre o João Manzarra e o Diogo Amaral eu não gosto de ter o dente na ferida mas o Diogo estava a olhar um bocado de rebarbadão eu não sei se eu já reforcei o suficiente que há um clima esquisito entre o Manzarra e o Diogo Amaral mas há eu não quero arranjar problemas mas ele estava a cuidar isto é que é, não sei o que eu não vou voltar aqui a dizer quem é canhô como é que correu porque eu acho que isso tira a magia ao programa não é o ideal deste vídeo este vídeo é mais para vos dizer o que é que vocês podem esperar se formem ver aquilo por isso, eu espero que vão ver pá, deixem nos comentários se vivam, deixem nos comentários o que é que acharam do programa só para nos acompanhar mas se tiver um bom feedback se calhar comece a fazer um resumo aí sim, já a dizer quem é canhô e tudo mais das próximas edições o que é que acham? não sei se é uma ideia boa ou não acho que é uma ideia fixe deixem aí nos comentários o vosso feedback passem nas redes sociais sigam-me e é isso, está bem? então vá má logo má logo e aí Obrigado.